E por sinal, vocês não passam do Corinthians na Neokimica Arena. Esse timaço aí. Ficam chorando. Marco Brás, né? Ao invés de você ficar falando que os coritianos choram, por que você não para de morder a virilha dos outros? A verdade, o Denilson falou uma coisa muito importante no jogo aberto. O Ramon percebeu que agora dá pra ser campeão. E aí, galera, beleza? Hora de dar uma olhada aí nas reações pessoal com o jogo de Flamengo 1x0 no Corinthians no jogo de ida da Copa do Brasil. Onde que tava todos os Flamengues tão empolgados que ia dar uma goleada no Corinthians. Mas o Hugo Souza aí, melhor em campo, acabou fechando o gol. E levando o Corinthians a tomar uma goleada aí do time completo do Flamengo contra o time alternativo do Corinthians, né? Então, o Neto falou aí, né? E cravou a classificação do Corinthians contra o Flamengo no jogo da volta. O Neto também concordou com a opinião do Denilson. Show, né? Pra quem não sabe, eles tinham uma mini treta aí. E criticou o Marcos Braz e os flamenguistas também, né? Vamos dar uma olhada aí nas reações de todo mundo. Se você curtir, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, olha. Mas, galera, bora pro vídeo. Salve, foi pênalti ou não? Rapidinho. Não foi pênalti. Por que, Salve? Considerações. Distância curta, a bola toca acidentalmente e não tem bloqueio. Ô, Marco Braz, né? Ao invés de você ficar falando que os curitianos choram, por que você não para de morder a virilha dos outros? Você mordeu a virilha do cara no shopping. Torcedor. Torcedor. Se o cara tava com o pipi do lado, você tirava o pipi do cara. Você tá de brincadeira. Meu irmão, é o seguinte. É porque o Ramão Dias é muito ruim. É um treinador muito fraco. Porque se o Ramão Dias bota o time titular, a história ia ser outra. Que, por sinal, vocês não passam do Corinthians na Melquimica Arena. Esse timaço aí, Delacruz, Gerson, Ferrascaeta, Gabigol, Pulgar, Bruno Henrique, vocês não passam. Não passam. Que, por sinal, o gol ontem do Alexandre, infelizmente o Hugo falhou. Que ele escolheu o ralado errado pra você, Beludo? Ele abriu o canto dele, né? Não deveria. Mas jogou muito. Era pra ser uns 10 pro Flamengo no primeiro tempo? Era. Mas o futebol é só 45 minutos? Ou são 90 minutos? 90 minutos. O Corinthians teve três chances. No caso, vão ser 180. É. Três chances. Ó, teve a bola na trave, o chute no garro no primeiro tempo. Do Romero que o Léo Pereira quis. Então, vocês não vão passar na Nelquimica Arena. Vai dar Corinthians. E outra coisa, torcida terceirizada. Torcidazinha, né? Pra levar 40 mil. É isso que eu falo pra vocês. Vocês são terceirizados. Então, a gente vai agora... Que, aliás, o volume de jogo que o Flamengo teve ontem, tinha que ter matado o confronto. Deixou em aberto. 1x0 só tá em aberto. Ó, vou falar aqui agora, hein? Não passa do Corinthians, Danelquimica Arena, com 47 mil pessoas. Não passa do Corinthians. O Corinthians vai ter que jogar com o time titular. Não vai passar. O Corinthians vai pra final da Copa do Brasil, juntamente com o Vasco. O Vasco e o Corinthians vão pra final. O Atlético não passa do Vasco em São Januário. Pode escrever isso que eu tô falando. Souza, por que que o Flamengo deu o simole? E por que que o Corinthians entrou com o time reserva? Naquilo que você falou ontem. Qual o time do Corinthians que vai entrar? Entender a cabeça do Ramon. Mas assim... Ah, esse lance aí, ó. Pra mim não foi o gol, mas por pouquinho, Veloso. Tô no meio do gol. É que ele passa da bola, o Rossi. É, ele tá no meio do gol ali. O Rossi tá ali, posicionado. A bola que os flamenguistas estão chorando, chorando lágrimas de sangue. Ai, arroubaram nóis, não sei o quê, tal coisa. Conta pra mim então só. Ô Neto, é importante a gente falar sobre construção da linha de impedimento. Isso é o hábito de vídeo que faz. No campo foi dado o gol. É um lance dificílimo. Porque eles esperaram o pé do Hugo. Ô, esse Hugo é ruim também. Meu Deus do céu, que ruim ele que é. E aí tem que pegar o pé porque tá no chão. E quando pega o pé, porque tá só ali no chão. Agora, o do Gabigol tá no ar, porque ele tá com o ombro. Aí você tem que fazer aquela linha pontilhada na hora da construção. Eu sei disso. Mas qual Corinthians ele colocou em campo ontem? O das Copas ou do Campeonato Brasileiro? Das Copas. Ou dos Campeonatos Brasileiros. Deu pra perceber ontem das Copas. É. Ele entrou pra perder. Ele entrou pra perder. A verdade, o Denilson falou uma coisa muito importante no jogo aberto. Pô, ele falou assim, vou botar o Hugo Coronado e Itamiel Garro. Toma uns 4x0. Eu já fico esperto. Não, mas não conseguiu. E o Flamengo foi tão soberbo que não aproveitou isso no sentido do jogo. Na verdade, o Hugo foi uns 500 mil reais. Não, vamos lá. Quantas defesas fodidas ele fez? Umas quatro. Umas quatro. Mas faz parte do jogo, gente. Ah, era pra ser seis. Mas não foi. Eu sei disso. Mata-mata é isso. O que você não pode dar num mata-mata veloz é a chance do adversário ter do outro lado. Aquela defesa do Gerson. Isso. O Gerson é o cara cara correia. Tá, tudo bem, mas... Do Gabigol. Tudo bem. Ó, essa defesa... Mas teve uma bola na trave e teve uma defesa do Ross. Não, não. Do três e a do Garro. Que foi que ele meteu. Melhor. Sim. Daquela foi ela pra ser gol. A bola bateu no zagueiro e desviou. Deveu duas bolas na trave do Corinthians. Duas bolas na trave do Corinthians, cara. Deveu do Mateuzinho. Do Mateuzinho também. Então, no frigir dos ovos, Veloso, foi um resultado muito bom pro Corinthians. E o Corinthians, eu tô falando aqui, porra. Corta aí. Isso. Muito obrigado, Cidão. Saudade. Muito obrigado. Deixa aí, sapu. Todo mundo viu. Aí é o seguinte. O Corinthians não perde a vaga. Não perde mais. O Flamengo tinha que ter matado ontem. Não tinha. Tinha que ter matado ontem. Tá aí, né? A pequena declaração do Neto aí, num curto tempo do programa. E vamos dar uma olhada aí também no que o Denílson falou, né? Que o Neto concordou com ele aí. E também na fala do Marco Brás. Colocou o coronário e usou pra segurar mais a bola. Agora eu quero que ele repetir isso aqui no jogo de volta. Nem pensar, não vai. Claro que não. É o seguinte, o Ramon, o Ramon percebeu que agora dá pra ser campeão. Que ele tá lutando já faz um tempo pra vazar dessas copas aí. Faz um tempo. Porque você tá torcendo pra isso acontecer. E você também sabe disso. Você tá ficando careca. O Corinthians não consegue entrar aqui. Ele já tá até então lutando pra vazar das copas pra focar no Brasileiro. O cara, eu vou dar medo de raciocínio do Chico. Ele meteu coronado e garro contra um Flamengo de Dela Cruz, Rascaeta e Gerson. Você tá pedindo o quê, irmão? Vamos tomar uma goleada aqui logo? Já saiu fora e focar no Brasileiro. Aí vai na coletiva e fala, ó, Flamengo perdeu a oportunidade de amassar, gente. Agora a gente joga em casa. Agora ele falou, mano, vou com força total, vamos ver o que vai dar aí. Agora, que ele tá doidinho pra vazar. Como que ele atropelou o Fortaleza em dois jogos? Três volantes, gente. E um meia, seja o coronado ou o galo. Tá doidinho pra vazar faz tempo. Contra o Flamengo, que vai ficar com a bola, você vai pegar dois meias ao invés de marcar o Flamengo, não fez nenhum sentido. Tanto que ele corrige no segundo tempo, te melhora. Olha que novidade. Engraçado, né? E aí ele vai também com o Héctor. Nossa, esse foi menos ruim. É da escola do Pedro Ramos. Não é que vocês falam tanto do Iroberto, vocês nem tanto. Mas o Luiz, por exemplo, aqui. Ele não chegou, hein? E aí quando entra mais gente do time titular no segundo tempo, claro que o Flamengo pega um Flamengo muito cansado. E o Flamengo deu a vida ontem, principalmente no primeiro tempo. Então, derrubaram e derrubaram com o Adão Kidd. Agora, no segundo tempo, deixa eu explicar o posicionamento do Corinthians. Eu vou explicar o posicionamento do Corinthians no segundo tempo. É Luque de Maiais. O posicionamento foi o seguinte, com três zagueiros já. Por isso, filho Hugo, que você não pode fazer a sobra, filho. Quando tem três zagueiros, a sobra é da zaga. Nunca faça isso. Errou todos os passes. Então também tinha que ter mexido naquele setor. Assim como ele tirou o Wagner, que também estava sendo envolvido. Agora, o Denílcio matou a charada aqui. Vamos ver. O Ramon Dias fez assim, tô, quer? Não quer? É nosso. Eu tô errado. Sem sacanagem, eu tô errado. É isso. Ele tá um tempão pensando o Wagner. Gente, eu acho que ele pode até ter dúvidas. É que assim, Garro é muito, um jogador muito bom. Talvez tenha sido o melhor na temporada do Corinthians, não é? Mas o Coronado deu uma resposta impressionante, principalmente agora, nos últimos jogos de mata-mata. E eu acho que ele quis testar os dois. Eu acho mais do que o Garro. Só que ele desguarneceu, ele desguarneceu demais a defesa. Mais do que o Garro, pra mim, o jogador mais importante é o Romero. Porque o Garro e o Coronado não são os jogadores que voltam pra marcar. E que ele esperava que ele segurasse a bola no ataque ali, pra ter a qualidade ali no ataque. Que ironia, não, rapaziada? O Crack Neto e o Ronaldo concordando com a opinião do Denílcio, né? Que o Ramon Dias aí tá querendo sair das copas pra focar no Brasileirão faz tempo, né? Então o Corinthians já vem jogando as copas com um time alternativo. E mesmo assim colocou contra o Flamengo, que falaram que ia golear o Corinthians. E o Hugo Souza fez a melhor partida aí de um goleiro também num jogo, né? O Hugo Souza vem sendo o melhor goleiro da Copa do Brasil, da Sul-Americana, do Brasileirão. Então, foi uma baita contratação do Corinthians e o Hugo Souza. E por último, vamos dar uma olhada aí nesse cara de pau do Marcos Braz, né? Querer falar da arbitragem do jogo. Sendo que ele tinha elogiado a CBF por passar por cima do regulamento de mudar o mando de campo do Corinthians na Copa do Brasil. E agora ele tá revoltado com a arbitragem. Vamos dar uma olhada aí no choro do Marcos Braz. Eu vou me ater em relação à situação do Gabigol, porque a gente viu ali no telão, viu ali, só que não dá pra ver onde é que começa o lance. Então eu não quero, é o frame, eu não quero entrar nessa seara, porque o que acontece? Cada um começa o lance onde quer. Mas é o que eu tô te falando, é vergonhoso, a falta de critério, dá um amarelo numa jogada pra um, não dá pra outro, eles vieram pra cá. Não vem na mão de atenção, ninguém tá falando aqui de má intenção. Nada disso, tô sendo claro aqui. Mas vem pressionado, vem pressionado, porque é essa vergonha que tá, e eles também não ajudam muito, não ajudam muito, entendeu? Passam aqui, não é pra conversar com a gente, mas os jogadores dentro de canto reclamando que não conversam com ninguém, altamente áspero. É isso, é vergonhosa, e eu não sei onde é que vai cair a acabar o futebol brasileiro com essa arbitragem, com esse tipo de arbitragem. O final da temporada tá chegando aí, eu acho que deveria se fazer uma análise mais profunda, não sei se a profissionalização desse processo, não tô aqui querendo dar o norte disso aí, eu só tô querendo dizer que não dá mais pra ter as arbitragens vergonhosas que estão tendo aí no dia a dia. E é isso, chega aqui, chega aqui, altamente pressionado, ninguém faz nada com as pressões que se tomam, porque você vê aí outros presidentes que começaram a falar que tem problema A, B ou C, e o time começa a não ter problema na arbitragem. Por quê? Porque é pressão, pressão o tempo todo. Tá valendo quem grita mais. Só que o Flamengo tá gritando, o Flamengo vai na CBF, a gente chega, vai em todos os lugares, só que aí não tem o que fazer. Chegar e tá tirando a saúde, a arbitragem. A arbitragem tá tirando a saúde da gente. Ontem eu falei o que que ia acontecer. A gente vai pegando, por mais que eu não seja tão velho, mas a gente tem um pouquinho de experiência. Foi isso que aconteceu. É pressão, é problema com logística do Corinthians, é problema. Miam pra caramba, ficam chorando. Aí o que que acontece? Vem todo mundo pressionado pra cá e é essa arbitragem aí. Mas isso não é feio pro Flamengo, não é feio só pro futebol, não é feio pro futebol brasileiro. Entendeu? Eles tão botando o futebol brasileiro no norte, vergonhoso em relação à arbitragem. Mano, esse cara, o Marco Brás é muito cara de pau, mano. A cara do cara nem treme, mano. O cara elogiou a CBF por passar por cima no regulamento e agora tá reclamando de arbitragem, mano. Por que que ele não falou do Wesley que não tomou cartão na falta que ele fez igual do Fagner que foi expulso contra o São Paulo em cima do lateral esquerdo do Corinthians? Ele não falou, né, disso. Agora falar que tá impedido, mano. Porra, os caras traçaram a linha, mandaram já o áudio do VAR e os caras insistem em falar que tá em posição legal do Gabigol, né. E falar que o pênalti também do Hector Hernandes, a bola que bateu no braço do Hector Hernandes que tava de costa, a bola nem ia pro gol, nem ia pra direção no gol, não tinha ninguém pra pegar essa bola. Então, nem mudou a trajetória da bola. O cara de costa pro lance. Mesmo assim, o cara que ia falar era da arbitragem, mano. Por que que não falou quando foi a mão no Léo Pereira na final da Copa do Brasil? Por que que não falaram que foi pênalti também? Então, mano, os caras se passam muito, mano. É muito bizarro, a hipocrisia é muito grande, cara. E eles tão reclamando só porque o Flamengo não goleou o Corinthians. Porque se o Flamengo tivesse goleado o Corinthians, nem falar da habilidade que eles falaram, mano. Porque era todo, tipo, eles falavam inteirinho, mano. Ah, o Corinthians vai ser amassado, vai ser goleado. Tipo, eles jogaram muito melhor que o Corinthians. Foram superiores, poderiam ter goleado, mas não golearam. Então, por isso que tá essa reclamação aí, né, de arbitragem. Porque o Hugo Souza foi o melhor em campo pra mim. Então, como que eu falei já na live que eu fiz no TikTok, segue lá, rapaziada, quem não segue? Eu falei, mano, os caras iam reclamar do lance aí porque não foi goleado, né? Como eles esperavam, né? Achando que iam golear o Corinthians alternativo ainda, com o time completo. Que falavam que o Corinthians tava com medo do Flamengo completo, né? Já que alteraram a data, sendo que foi eles que pediram pra alterar. E mesmo assim, eles não golearam o Corinthians alternativo. Então, é meio por isso que eles tão meio que chorando agora, né? Porque agora é a vez deles chorar, né? Já que eram os corintianos que estavam chorando. Mas tá aí a reação do Neto, do Denilson, do pessoal, do Marcos Brás. Comenta como você acha que vai ser o jogo da volta. Se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu, Enas, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.